Salve, peixeiros, com orgulho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz, que existe há dois anos, falando do nosso grande e glorioso Avenida do Praiano. Se está ouvindo pela primeira vez, dando o evento dessa força também, acionando o botão de inscrito para as futuras notificações de vídeos e análises próximas, ok? Vídeo para falar aí do pós-jogo Santos 2 e São Lourenço 2, jogo que sacramentou mais uma vaga para o Peixão, para a competição máxima do futebol sul-americano, uma espécie de presente de aniversário, às vésperas do centésimo nono ano de aniversário de fundação do Santos Futebol Clube, jogo que foi marcado em Brasília, no estádio Mané Garricha, em virtude das restrições de fase emergencial que vimos aqui no estado de São Paulo. Mesmo assim, o Santos jogou como uma espécie de grande anfitrião indigesto, jogando aí, fazendo Mané Garricha virar uma gigante Vila Belmiro de portões fechados. Alisson jogou em algum trabalho, observando o trabalho tático do Daniel Olan, que hoje ele iniciou com uma certa novidade, com o Madson como segundo volante, compondo aí junto com o Alisson o meio do campo, contra uma equipe do São Lourenço que veio para tudo ou nada, praticamente, se você comparar aí com uma luta de boxe, o São Lourenço empurrando o Santos pelas cordas de todos os cantos, de todas e quaisquer maneiras, usando todas as suas ferramentas, com um número de faltas aí disparadíssimo, né, em comparação com a do Santos. Eu estive no total aqui, pelo que eu pude ver no primeiro tempo, no São Lourenço que eu pude contar, sete faltas no primeiro e dez no segundo, praticamente, 17 faltas, ou até mais, ou até aquelas que o juiz não pôde observar, porque teve muita falta aí que o São Lourenço fez, e o juiz não deu, inclusive até dois pênaltis, até inclusive, contra, apenas, queríamos, um, dois, quatro, seis, uns oito faltas do Santos na partida, né, e assim o Santos começou, terminou com um jogador a mais, e mesmo assim teve mais dificuldades quando estava, e quando esteve com um, de igual para igual no seu plantel. E assim o Santos demonstrou uma certa maturidade, em determinado momento da partida, nos minutos iniciais, no primeiro tempo, até determinado momento do segundo, São Lourenço, mais uma improv, para cima o Santos, se segurando, jogando, explorando, mais os contra-ataques, mas mesmo assim não significa que o Santos tenha abdicado do jogo ofensivo, né, nos tiros ao gol, o Santos teve, pelo menos aí, em comparação com o São Lourenço, no primeiro tempo, cinco, contra oito do São Lourenço. Então assim o Santos foi mais eficiente, Santos empurrado pelas cordas, como se fosse uma luta de boxe, mesmo assim encaixou um gol, que foi a certa forma surpreendente, do Marcos Leonardo, que quase sem ângulo, numa jogadinha de fundo, ele chutou, para surpresa do roleiro do São Lourenço, e aí, alavancando aí, aumentando a vantagem nossa, no placar agregado do 1x0, e fazendo aí, na posse de bola que o Santos teve, tentando segurar o ímpeto da equipe argentina, encontrando aí uma certa, digamos, consistência, também tanto defensiva, quanto ofensiva também, valendo-se também do esforço do meio do campo, em certo momento, e também das variações do Ariel Holand, por exemplo, vale também a luta do Alisson, que é a redundância a falar dele, mas em determinado momento do jogo, depois que o Santos fez 1x0, o Ariel Holand inverteu, por exemplo, o Pará, da lateral direita, colocando ele para a lateral esquerda, e depois o Mattson foi para a lateral direita, na sua posição dele de ofício, e o Felipe Jota, compondo aí o meio do campo, junto com o Alisson, aliás, o Felipe Jota hoje fez uma bela partida, que pese aí, talvez, em alguns momentos aí, talvez, no segundo tempo, talvez ele tenha falhado, mas mesmo assim, no geral, ele foi, talvez para mim, um dos melhores jogadores da partida, compondo aí o auxílio da transição do meio do campo, com o ataque, enquanto que aí, depois, no segundo tempo, por enquanto, em cima uma alteração, o São Luiz, com a sua pretensão de marcar desde o começo, mas, pelo assim, o Santos conseguiu encaixar, levando o perigo, nas jogadas de contra-ataque, porque se fez valer, por exemplo, no segundo gol, com uma jogada boa, trabalhada, até, se eu não me engano, se eu estiver enganado, começou com o Gabriel Pirani, com o Soteiro, e para a conclusão, depois, ver que quem marcou o gol, foi parar depois, que assiliou, ele jogando de lateral esquerdo, deslocado naquela função, se veio para fazer a finalização dos 2x0, e estava com o placar na mão, o time do Santos, literalmente, e depois, depois, aí como nada, se pode elogiar, depois, até o apito final, tivemos aí, mais um gol de bola aérea, tomada aí, quando a equipe estava, digamos assim, psicologicamente relaxada, já imaginando, com o placar ganho, com o placar, já com o jogo na mão, mais um gol, de bola aérea, na conta, nossa, de novo, a Leona precisa trabalhar urgente, também, tivemos muitos lances de bola parada, bolas aéreas, que na maioria das vezes, o Santos até conseguiu, lógico, conseguiu combater, mas, tem bolas providenciais, assim, a gente tem que evitar muito, infelizmente, que surgiu, talvez, numa falta de ataque, do Luan Pérez, houve uma reclamação, acho que, o Luan Pérez tinha sido, impedido de, se levantar, porque ele foi, de segurar nos ombros dele, no momento do lance, antes do primeiro, do segundo gol do Santos, houve que pareça um pênalti no Marinho, também, que o juiz não marcou, num momento em que, talvez, o seu liste, lógico, estava com um a menos, já tinha um jogador expulso, ele estava com tudo ou nada, mas, aí, faltou, talvez, uma certa, aí, sim, essa maturidade do Santos, tinha no primeiro tempo, que faltou no segundo, relaxou um pouco, que, depois, acho que eu não sei quem foi, talvez tenha sido, ou o João Mota, que já tinha entrado no lugar do Gabriel Pirani, que também fez uma boa partida, ou, talvez, até o próprio Felipe João, que perdeu uma bola no meio, né, que desconcertou, aí, toda a formação do Santos no meio do campo, e, que o espaço que deram para o Anjo Romero, fazer, concluir o gol de empate deles, talvez, o João Paulo, podia ter pego aquele, com a bola, também, muito fraca, mas, né, estava atrapalhado, tinha muita gente, na frente dele, eu não culpo o João Paulo por isso, aliás, o João Paulo, salvou muitas bolas, fazendo valer ao período do João Paulo, no terceiro, principalmente, nos minutos finais, em que o Santos, estava com o placar na mão, deixou empatar, e podia ter, né, tomado, aí, uns dois gols de bobeira, e, se não fosse o João Paulo, também, o Santos podia ter se complicado, porém, no geral, vale, aí, vamos, essa resistência, que o Santos teve, principalmente, em não se levar, psicologicamente, pelas faltas que o São Lourenço fez, em inúmeras faltas que a equipe fez, né, também teve um lance, no fim do jogo, num pênalti, acho que no Lucas Braga, no fim do jogo, que o juiz não deu também, né, antes, sem isso, né, que pese também, essa pressão que o São Lourenço desceu, então, o Santos teve que enfrentar essas falhas de arbitragem, né, que, lógico, com o placar, na mão que o Santos teve, ela vai passar despercebida, mas, é o que também, a gente tem que, não pode deixar de elucidar também. O momento do lanceio também que o Marinho, quando foi substituído, né, não gostou, né, pra isso que a imagem mostrou que ele não cumprimentou o Areolã, no momento da substituição, é a proposta que o Areolã tem de dar rotatividade pro elenco, e o Marinho precisa entender isso, né, que se, ele ficou chateado ou com o Areolã, ou com ele próprio, porque depois ele mostrou que ele tava com o joelho, né, com gelo, tava machucado, aí, depois na entrevista, aí a gente vai poder ver, mas ele precisa entender que é a proposta que o Areolã tem, a respeito dele, de ele não ser mais o protagonista que ele foi no ano passado, pra ele descentralizar o Marinho, pra poder dar mais esse conjunto, esse senso de, digo, de coletivo dentro do grupo, e ele precisa entender isso, o Soteldo acho que já entendeu, ele já não reclama tanto, quando, por exemplo, embora ele começou a partida, igual ele não foi substituído, mas o Soteldo também tinha esse hábito, agora, espero que ele também não tenha, não tenha continuado com esse hábito também, de se reclamar toda vez que é, que é sacado durante a partida. Depois tivemos aí outras substituições providenciais, depois entrou Caio Jorge, com o Marcos Leonardo, Lucas Braga, lógico, entrou no lugar do Marinho, Jean Mota, como eu falei, o Luiz Felipe aí, pra compor aí a defesa, pra segurar, e mesmo assim, a gente quase tomou o terceiro gol, não fosse uma defesa, essa queima-loupa do João Paulo. Nas jogadas aéreas, a gente anda pecando muito, na falha principalmente da cobertura do seu nível do campo, com o seu Luiz Felipe, aliás, eu vou ter um vídeo aí pra falar a respeito do caso do Sabino, que a gente vai ter que aturar mais uma vez o Luiz Felipe de novo, ele falhou nesse lance no final da partida também, mas é isso, uma outra vaga garantida, Santos aí demonstrando mais uma vez, essa consistência da proposta do Areia Rolam, que fez valer aí a sua vantagem, é um jogo que foi muito ofensivo, muito bom de se ver, até pra quem não é santista, de se ver que teve muitos lances, muitos chutes a gol, um jogo aberto, de um lado pra outro também, mesmo que o Santos, lógico, tenha sido um pouco, né, prensado, né, pela equipe argentina, por causa da intenção deles, lógico, de tentar se recuperar a vantagem, mas o Santos, em determinado momento da partida, foi o suficiente, para demonstrar aí resistência, imaturidade, e também frieza psicológica, que vai ser muito importante agora, nessas fases aí, agora que entramos, efetivado finalmente, na Taça Libertadores da América, já podemos aí ter uma partida já, acho que na semana que vem, se não me engano, já comentaram, contra o Barcelona de Guayaquil, por causa disso, vamos ter um jogo de sábado agora, diante, acho que da Ponte Preta, no domingo, domingo, eu falei, sábado é domingo, no horário aí, que é propício, para evitar aglomerações, bom galera, é isso por enquanto, parabéns Santos Futebol Clube, 109 anos, do nosso mais glorioso, alvinegro do planeta, a face da terra, beleza, espero que tenham gostado, mais uma vez, dessa análise, se não gostou também, deixe suas sugestões e críticas, nas seções de comentários, para fortalecer o canal também, e como sempre digo, previna-se, não fortaleça o vírus, beleza? Santos sempre Santos, valeu!